Nós voltamos agora ao Congresso Nacional, onde a repórter Priscila Mendes segue acompanhando a comissão do impeachment. Priscila, alguma novidade por aí? Luciana, nesse momento está sendo ouvido o advogado Fábio Medina Osório, que é presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito. Os ânimos na comissão estavam tranquilos até o procurador do TCU, Júlio Marcelo, falar que o governo usava a Caixa Econômica Federal como um cheque especial. Governistas e oposicionistas bateram boca nesse momento. Amanhã, a comissão do impeachment vai ouvir três pessoas indicadas para fazer a defesa da presidenta Dilma. São eles, o professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, professor também de Direito da Universidade Estadual do Rio, Ricardo Lodi e o ex-presidente da OAB, Marcelo Laveneri. Luciana? Obrigada, Priscila.